Música São José é o maior vencedor da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino. O torneio sul-americano teve início em 2009 e tem amplo domínio brasileiro. No último dia 16, as meninas da Águia do Vale se tornaram tricampeãs da competição, vencendo o time venezuelano do Caracas, no estádio Martins Pereira, diante de cerca de 8 mil pessoas. Na final de 2011, as meninas derrotaram o Colo-Colo do Chile e, em 2013, triunfaram sobre o Formas Íntimas da Colômbia. O próximo desafio do time joseense será disputar outro torneio internacional, desta vez no Japão. As meninas da Águia entram para a história como o primeiro time de futebol feminino do Brasil a disputar o Campeonato Mundial de Clubes. Em reconhecimento ao trabalho de toda a equipe, a Câmara Municipal homenageou atletas e comissão técnica. Eu acho que isso é mais do que justo, serve para uma motivação também para elas. Tudo o que elas fizeram já de bom para a nossa cidade, representando São José dos Campos, sendo agora tricampeã da Libertadores, o primeiro time do Brasil a ser tricampeão da Libertadores. São José dos Campos é um orgulho para a nossa cidade. FIPE, 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 F